Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexe a cabeça e dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia. Mexe a cabeça e dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia. Bom dia! Olha quem veio participar aqui com a gente hoje. Oi, crianças! Eu sou o Pedro. Vim contar uma história para vocês. E essa história foi baseada na história Quem Sou Eu? de Giane Rodari. Pedro, pergunta para sua mãe. Quem sou eu? Você? Responde a mãe. É meu filho. E o que mais? Você também? É um menino. Hum, filho. Menino? Pensou Pedro. E o que mais? Pedro perguntou para Laura. Quem sou eu? Você? É o meu irmão. Respondeu a Laura. Respondeu a Laura. E o Pedro pensa. Filho, menino, irmão. E o que mais? O Pedro pergunta para o vovô. Quem sou eu? Você é meu netinho. E então, o Pedro fica pensando em menino, irmão, neto. Eu sou um bocado de coisas. E outras mais, talvez. Pedro pergunta para o Maurício. Quem sou eu? Você? Você é o meu primo. Respondeu o Maurício. E o Pedro pensa. Hum, filho, menino, irmão, netinho, primo. Quem sou eu? Pergunta o Pedro para a professora. Você é um aluno. A professora respondeu. A professora respondeu. Está vendo? O Pedro pensou. Mais uma coisa. Filho, menino, irmão, neto, primo, aluno. E o que mais? O Pedro pergunta para o guarda de trânsito. O Pedro pergunta para o guarda de trânsito. Quem sou eu? Você é um pedestre? Respondeu o guarda de trânsito. Pedro pergunta para o guarda de trânsito. Mais uma? Pensa o Pedro. Filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre. Pedro pergunta para o guarda de trânsito. Passageiro, passageiro? Quem sou eu? Pergunta Pedro para a apresentadora de TV. Você é um telespectador. Então vamos ver. Pensou Pedro. Filho, menino, irmão, neto. Primo, aluno, aluno, pedestre, passageiro e telespectador. No parque, o Pedro pergunta. Quem sou eu? Você é um ciclista? Respondeu um senhor que estava sentado lendo o jornal. E o Pedro pergunta. Olha tudo o que eu sou. Filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre, passageiro, telespectador e ciclista. Mas será que vai ficar só nisso? Quem sou eu? Perguntou o Pedro. Ao Carlos e ao Carlos e ao Otávio. Você é nosso amigo. Responderam os dois que estavam brincando de bola. Maravilha! Maravilha! Pensou o Pedro. Eis uma outra coisa que eu sou. Filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre, passageiro, telespectador, ciclista e amigo. Mas se procurar, aposto que vou achar mais coisa. Quem sou eu? Pergunta ao Pedro, ao jornalheiro. Você é um freguês. Nossa, nisso eu não tinha pensado. Então eu sou filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre, passageiro, telespectador, ciclista, amigo e freguês. Quem sou eu? Pergunta Pedro para uma revista em quadrinhos. Você, você é um leitor. Eu sabia que aqui havia outra coisa para eu ser. Agora eu sou. Filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre, passageiro, telespectador, ciclista, amigo, freguês. Leitor. Pai, eu também sou um cidadão? Perguntou o Pedro. Claro. Ótimo. Então, é isso tudo o que eu sou. Pensou o Pedro. Eu sou um filho, menino, irmão, neto, primo, pedestre, passageiro, telespectador, ciclista, amigo, freguês, leitor e cidadão. Sou mesmo uma pessoa importante. Sou tão importante que nem tenho mais medo de dormir no escuro. Pior. Acorda, seu dorminhoco. Olha só, pensou o Pedro. O dia mal começou e eu já descobri que sou ainda mais uma coisa. Filho, menino, irmão, netinho, primo, aluno, pedestre, passageiro, telespectador, ciclista, amigo, freguês, leitor, cidadão e dorminhoco. Com tantas coisas para fazer, é melhor eu me levantar de pressa. E foi o Pedro para brincar. E você, aí de casa? Quem é? Vocês já sabem que eu sou a professora Andresa. E agora eu quero conhecer vocês um pouquinho mais. E aí, criançada? Me diga quem vocês são. Quem? Hum, vocês são iguais ao Pedro? Que legal! Você é menino ou é menina? Ah, você é menino ou você é menina? Quem aí é filho? Levanta a mão para eu ver. Ah, eu também sou filha. Eu tenho uma mãe, papai. Hum, quem tem irmãos? Tem? Eu tenho dois. Dois meninos. E vocês aí? Quantos? Quantos irmãos vocês têm? Hã? Ah, você não tem irmão? Ah, mas você tem primos, não tem? Ah, você brinca com eles? Que coisa boa! E vovó e vovô? Quem tem? É muito legal brincar com vovô e com a vovó, não é mesmo? Eu não tenho mais vovô e vovó. Ah, lembrei de outra coisa. Quem aí tem amigos? Qual é o nome deles? Quantos amigos, hein? O que vocês gostam de brincar? Conta pra mim. Boa? Hum, boneca. Ah, carrinho. Você brinca de carrinho? Ah, de correr. Você corre de casa? Não pode. Videogame. Sabe jogar videogame? Você joga sozinho? Eu não sei. Me encima. Hum, quanta brincadeira legal, hein? Só que agora, eu quero descobrir uma coisa. Tem criança dorminhoca aí? Eu adoro dormir. Quem gosta de dormir aí? Ah, não. Ah, não, 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 não. Não é hora de dormir. Sabe por quê? Já que falamos em brincadeiras, vamos fazer uma brincadeira musical. Todo mundo levanta. Levanta, levanta, vamos. Espanta a preguiça, que vai ser muito divertida essa brincadeira. Vamos lá? Tchau, tchau. Contentes, pra frente, um braço, o outro, uma perna, a outra. Somos a turma do aquecimento, vamos aquecer neste momento. Companheiros, alegres, contentes, pra frente, um braço, o outro, uma perna, a outra, a cabeça, todo o corpo. Somos a turma do aquecimento, vamos aquecer neste momento. Companheiros, alegres, contentes, pra frente, um braço, o outro, uma perna, a outra, a cabeça, todo o corpo. Girando, acabou. Nossa! E não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal do YouTube. Beijos e até a próxima. Tchau, galerinha!